O delegado Eder de Oliveira explicou que dois homens armados chegaram no posto. Deram voz de assalto a duas vítimas, estando eles na posse de arma de fogo. Nós estávamos em inquérito policial, no curso das investigações, nós pudemos identificar a participação de mais outros dois indivíduos que teriam aguardado esses dois elementos que deram voz de assalto em um veículo Gol, nas proximidades do posto, no sentido de dar fuga para esses elementos e garantir a posse mansa pacífica dos objetos subtraídos. São em torno de R$ 1.200 e dois aparelhos celulares. A polícia pediu as prisões dos quatro investigados. Foram deferidas e para dois deles, prisão preventiva. Estivemos na cidade de Quedas do Iguaçu, onde é a residência desses indivíduos, demos fiel cumprimento aos mandados pedidos pela autoridade competente, o Poder Judiciário, e por ocasião do cumprimento de um dos mandados de prisão preventiva, um dos indivíduos foi localizado na posse de duas armas de fogo, um revólver calibre .357 e uma pistola 9mm. Pistola essa que, salve o melhor juízo, foi utilizada no crime aqui em Shoppingzinho. Ele foi autuado em flagrante pela prática do porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos já tinham passagens. Sim, são indivíduos com extensa ficha criminal, que dedicam a atividades criminosas. Agora serão indiciados pela prática de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Quando falamos em crimes, quais são? Podemos destacar a questão relacionada a tráfico de drogas, delitos graves e outros roubos, além de posse de arma de fogo e disparo de arma de fogo também. O delegado explicou que o inquérito será concluído nos próximos dias e será encaminhado ao Poder Judiciário da comarca de Shoppingzinho.